Eu sou Iléia Ferraz, estarei no X-Tudo SESI Cultural 2017, que esse ano tem como tema cultura negra. Estarei no espetáculo Mercedes, que fala sobre a vida de Mercedes Batista, primeira bailarina negra do Teatro Municipal, que pouco dançou no Teatro Municipal. Venha fazer conosco essa reflexão, porque ainda hoje, 2017, não temos bailarinos negros no Teatro Municipal. Eu espero você!